Saudações a você que reza comigo essa novena do Terço da Batalha, neste oitavo dia de nosso ciclo novenário. Hoje nós rezamos pelos idosos, sim, e as suas batalhas de cada dia. Mas antes de mais nada, obrigado a você que me acompanha pela Rede Brasil de televisão, você que me acompanha pelo meu canal Vida Plena no YouTube, no Facebook, curta aí o vídeo, você que me acompanha nas redes sociais, dê o like aí, compartilhe o vídeo com outras pessoas e deixe os seus comentários e intenções ali também nas redes sociais. E você que me acompanha, nesse instante, olha, venha participar comigo da obra de Cristo como um missionário evangelizador, como um missionário que propaga a fé, o amor e as graças de Deus para as pessoas. Eu preciso de você para que isso aconteça, tá? Entra em nosso site www.obradecristo.com.br Ou ligue para nós no telefone que está aí na sua tela, 0 operadora 11-3509-8500 Entrando em nosso site, você também acende a sua velinha com intenções, com as intenções que você desejar e você também se cadastra e coloca ali seu testemunho, mandando uma mensagem para nós, tá bom? Então, ligando para nós, você também faz um cadastro com o de nossas atendentes. Muito bem-vindo a você que hoje vai se cadastrar, você que vai estar comigo evangelizando. Deus te pague, Deus lhe abençoe. Como eu disse a você, o terço da batalha, hoje nesse oitavo dia, rezando pelos idosos, é um terço muito poderoso. É uma oração poderosa que nós fazemos, ela não é longa, ela é curta até, em relação ao terço comum. Mas nós fazemos pedindo a proteção da trindade sobre nossas vidas e a nossa Mãe Santíssima nos momentos mais difíceis que nós estivermos vivendo e quem não tem momentos difíceis, né? Mas é um terço infalível. E ele deve ser feito sempre que nós estamos, tanto em momentos de dificuldade, como diariamente, para que nós nos preparemos para os desafios da vida, de cada dia da nossa vida. Nós pedimos ao Senhor perseverança. Nós pedimos ao Senhor competência. Nós pedimos ao Senhor aquele ânimo que nós precisamos para vencer, para sermos vitoriosos nas batalhas de cada dia, sejam na ordem física ou espiritual. Por isso nós rogamos a Deus, nosso Pai Eterno, que nós possamos ser atendidos em nossas preces. E hoje nós pedimos, de um modo muito particular, nesse oitavo dia, pelos nossos idosos, aqueles que já alcançaram a terceira idade. Se você que está agora em comunhão comigo, você agora que reza comigo, você que reza por alguém da terceira idade, vamos pedir ao Senhor que no seu espírito derrame graças, ilumine, dê forças, derrame sobre você ou aquela pessoa por quem rezamos o bálsamo do seu amor, da sua misericórdia. Se você não é idoso e está rezando comigo essa novena, peça a graça de reconhecer a importância dos idosos na sua vida, nas nossas vidas. Vamos pedir por aqueles que estão próximos de nós, nossos familiares, nossos amigos. Vamos pedir pelos idosos deste mundo, que tanto precisam e não têm amparo. proteção, felicidade, segurança, saúde e dignidade. Que o Senhor olhe por eles, para que tenham dignidade e respeito nesse mundo. Vamos agradecer pelas vidas de nossos queridos e amados idosos. Que eles tenham oportunidade de viver bem essa fase da vida. Você que é idoso, agradeça a Deus Pai pela sua vida. Esteja sempre confiante no Senhor, que nunca te abandona e que está sempre disposto a te acolher com amor e carinho. Obrigado a você pela sua existência. Você vovô, você vovó, você idoso. Vamos pedir que sejam fortalecidos os nossos idosos, com fé, renovação e esperança sempre, para que nunca se sintam solitários ou abandonados. Que a oração de cada idoso, de cada idosa que reza agora comigo, com a força da sua fé, seja levada aos céus e retorne em forma de bênçãos para si mesmos e para todos nós. Eu peço a você que é idoso, você que é idosa, que com certeza tem um longo caminho de fé e oração em sua vida, que reze por cada um de nós, reze por mim, Padre, que estou agora com você. Nós precisamos muito da graça de Deus sempre. E você tem muito a nos ensinar da sua experiência de fé e de vida e comunhão com o Senhor. E que cada batalha de cada dia da sua vida possa ser vencida com a força da sua fé. Vamos apresentar nossas preces ao Senhor nesse oitavo dia de nossa novena do terço da batalha. Ó Pai, obrigado por sempre estar ao meu lado, orientando meus passos e me levando à vitória. Vamos iniciar juntos pelo sinal da Santa Cruz. Livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Profecemos a nossa fé, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho e nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Rezemos um Pai Nosso, três Ave Marias, e um Glória ao Pai. Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus do céu, me dê forças, Jesus Cristo, me dê o poder do bem. Nossa Senhora, me dê coragem para esta luta eu vencer. sem morrer, sem enlouquecer, sem muito me abater. Deus pode, Deus quer, esta batalha eu hei de vencer. Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o Seu poder. Eu o hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu o hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu o hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu o hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus do céu me dê forças. Jesus Cristo me dê o poder do bem. Nossa Senhora me dê coragem para esta luta eu vencer. Sem morrer, sem enlouquecer, sem muito me abater. Deus pode, Deus quer. Esta batalha eu o hei de vencer. Eu o hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu o hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu o hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu o hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu o hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu o hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu o hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus do céu, me dê forças. Jesus Cristo me dê o poder do bem. Nossa Senhora me dê coragem para esta luta eu vencer. Sem morrer, sem enlouquecer, sem muito me abater. Deus pode, Deus quer. Esta batalha eu o hei de vencer. Eu o hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu o hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu o hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu o hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus do céu, me dê forças. Jesus Cristo me dê o poder do bem. Nossa Senhora me dê coragem para esta luta eu vencer. Sem morrer, sem enlouquecer, sem muito me abater. Deus pode, Deus quer. Esta batalha eu hei de vencer. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o Seu poder Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o Seu poder Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre. Amém Deus do céu me dê forças, Jesus Cristo me dê o poder do bem Nossa Senhora me dê coragem para esta luta eu vencer Sem morrer, sem enlouquecer, sem muito me abater Deus pode, Deus quer, esta batalha eu hei de vencer Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o Seu poder Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o Seu poder Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o Seu poder Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o Seu poder Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o Seu poder Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o Seu poder Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o Seu poder Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o Seu poder Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre Amém Amém Infinitas graças vos damos, soberana Rainha Pelos inúmeros benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais Dignai-vos agora e para sempre tomar-nos debaixo do vosso poderoso amparo E para mais vos obrigar, vos saudamos com a Salve Rainha Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida doçura e esperança a nossa salve A vós, Bradamos, degredados filhos de Eva A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei E depois desse desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito fruto do vosso ventre Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo Amém E vamos repetir por três vezes Mãe de Jesus e Nossa Mãe Abençoai-nos e ouvi nossos rogos Mãe de Jesus e Nossa Mãe Abençoai-nos e ouvi nossos rogos Mãe de Jesus e Nossa Mãe Abençoai-nos e ouvi nossos rogos E também por três vezes A vitória é nossa pelo sangue de Jesus A vitória é nossa pelo sangue de Jesus A vitória é nossa pelo sangue de Jesus Amém Vamos receber a bênção final deste terço da batalha de hoje O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Por intercessão de São Miguel Arcanjo E de toda milícia celeste Maria Santíssima Rainha do céu e da terra E de todos os santos do céu Desça sobre você Suas batalhas e intenções Graça, força Saúde no corpo e na alma Criatividade e providência divina E a bênção de Deus misericordioso Ele que é Pai Filho E Espírito Santo Amém Eu espero que você tenha rezado bem Esse terço da batalha de hoje E fico muito feliz com a sua comunhão Sua companhia comigo Você que me acompanha no Youtube Curta aí esse vídeo Compartilhe Deixe as suas intenções Seus comentários Deixe as suas orações ali Olha, você que me acompanha também no Instagram Você que me acompanha pelo Facebook Muito obrigado, viu? E você que me acompanha agora também pela Rede Brasil Assim como pelas redes sociais Cadastre-se na Obra de Cristo E venha me ajudar a evangelizar e a levar o Evangelho de Jesus Cristo O seu amor A sua graça A muitas mais pessoas Eu conto muito com você, viu? Entra em nosso site www.obradecristo.com.br Ali você acende a sua velinha da fé Por nove dias E além disso Você poderá fazer o seu cadastro E deixar também seu testemunho Da graça de Deus E das suas vitórias Nas batalhas de cada dia Muito obrigado E que você também possa nos ligar Aí no telefone Para fazer o seu cadastro Ou deixar suas intenções Pedidos Oferecimentos 011-3509-8500 Eu conto com você Eu espero você comigo Nessa obra de evangelização Fique em paz Sucesso e vitórias Na sua vida Que o Senhor sempre Te acompanhe Muito obrigado Fique em paz